Boa noite amigos e amigas que estão acompanhando Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Vamos resolver outra questão do exame de suficiência 2015, mas antes eu vou pedir para você estar clicando aqui neste botão vermelho do lado esquerdo. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, porque só assim você vai estar sempre atualizado com novos vídeos, questões do exame de suficiência abordadas no passo a passo, comentadas, desmitificadas. Também questões de concurso público, com o tempo a gente vai estar colocando aqui para vocês também, teorias, muita coisa interessante, inclusive rotinas do escritório contábil, vale a pena estar conferindo. É só estar dando um clique, dê um gostei, um joinha, compartilhar nas redes sociais e vamos juntos ao que interessa. Antes também, se possível, curta a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br contabilidade tv. Muita coisa bacana tem lá. E assim, estudantes, professores, contadores, técnicos já estão curtindo a página e compartilhando conhecimento. Então, junte-se a nós e vamos juntos aí cada vez fortalecer aí os nossos laços de amizade, fortalecer a nossa classe. Bom, vamos resolver a questão número 0000010, né? Para quem sabe, todo mundo sabe disso, o zero à esquerda não vale nada. Então, é a questão 10 que a gente vai estar resolvendo. Primeiro exame de suficiência 2015. Bacharel. Essa questão, ela foi bem trabalhosa, hein? Se levar em consideração que tem pouco tempo para estar fazendo, precisa de bastante trabalho e atenção para não estar errando ela. Mas vamos lá, né? Para quando aparecer uma questão clássica como essa de balanço patrimonial e classificação de contas, aí você tirar de letra. Questão 10. Uma sociedade empresária apresentou em 31 de 12 de 2014 os seguintes saldos. Aí tem aqui todas as contas, né? Misturada com os seus respectivos saldos. Do lado esquerdo as contas, do lado direito os saldos. Banco Contra Movimento, R$ 22.900, né? ICMS a recolher, R$ 7.900, enfim. Várias contas. E com base nas informações acima, após a apuração e antes da destinação do resultado do exercício, é correto afirmar que o valor do ativo circulante é de R$ 176.900, diz a letra A. A letra B, já quer saber se o ativo não circulante é de R$ 157.300, na letra C, quer saber se o passivo circulante é de R$ 89.600, e na letra D, diz outra coisa referente ao patrimônio líquido. Eu vou pedir para você estar pausando o vídeo e tentar responder aí em casa, responde aí na sua casa. Treina aí, pega um papel, simula como se fosse na prova do exame de suficiência. Pega apenas uma calculadora, um papel e tenta fazer aí, né? E depois eu vou retornar aqui mostrando a solução do exercício. E eu vou dar umas dicas para você, assim. O primeiro passo que você tem que fazer é separar as contas patrimoniais, né? Que são aquelas contas que vão ficar no ativo, no passivo, no patrimônio líquido, das contas de resultado, que são as contas que vão para a DRE, tal como receitas, despesas e custos. Então você separa elas primeiro, elabora ali uma DRE, né? Fecha o balanço e depois você confere as respostas, né? Certinho? Então, mãos à obra, daqui a pouco eu estou de volta. Enquanto isso eu vou tomando um tereré para, né, relaxar um pouco aí a cabeça também, né? Para quem não sabe, o tereré é uma bebida típica do estado de Mato Grosso do Sul. É como se fosse um chimarrão do Rio Grande do Sul, né? Com erva mate, só que esse aqui é gelado, né? E como aqui é muito calor, a gente acaba se refrescando, né? Eu gosto muito. Vou ficar tomando tereré aqui e você fazendo na sua casa. Daqui a pouco eu retorno, a gente faz juntos. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Vamos aqui fazer, então, um passo a passo e desmitificar essa questão. E se você se perdeu nela, a gente vai resolver ela juntos para nunca mais isso acontecer. Vamos lá. Primeiro passo para resolver esse tipo de questão, como eu já disse ali atrás, é separar as contas de resultado, né? Que são as contas que valem para a nossa DRE, que são custos, despesas e receitas das contas patrimoniais, né? Que são as contas que vão figurar no nosso balanço patrimonial ali. Por exemplo, o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Para ficar mais fácil, eu separei em cores aqui, né? Por exemplo, custo da mercadoria vendida. É uma conta que é um custo, né? Custo, então, custos e despesas que vai para a nossa DRE, está na cor vermelha. Outra conta aqui, receita financeira, né? Ou receita bruta de venda de mercadoria, como é receita e vai para a DRE, eu coloquei em azul, né? E as contas patrimoniais, que são nossas contas do ativo, do passivo e do patrimônio líquido, ela ficou ali na cor branca mesmo, né? Que são as contas que vão ficar parecendo o nosso balanço patrimonial. Como que você faria isso na prova? Na prova, você ia começar aqui de cima, né? Banco, conta, movimento. Aí você coloca ali, tipo, você põe aqui a letra AC, né? Ativo circulante, né? Ou você coloca, sei lá, você coloca, tipo, conta patrimonial, né? Eu recomendaria você colocar AC, de ativo circulante. Caixa, você coloca ali AC, ativo circulante, você marca do lado, né? Capital subscrito, né? Fala, pô, essa aqui é conta do PL, né? Então, você coloca PL, patrimônio líquido. Custo da mercadoria vendida. Aí você põe, assim, custo, né? Entre parênteses, DRE. Ela vai para a DRE, essa conta, né? E por aí vai, né? Depreciação acumulada. É uma conta que vai aparecer ali no ativo, né? Com aquele sinalzinho de menos, retificando. Despesa com depreciação, ele vai para a DRE. Despesa com férias, vai para a DRE. Despesa com FGTS, vai para a DRE. Então, está em vermelho, né? Despesa com salários, também, vai para a DRE. A conta stocks, já é um ativo, né? Ativo circulante. Fornecedores, é um passivo. Então, ele vai ficar figurando ali no passivo. E CMS a recolher, né? Passivo também, né? Por isso que ele está na corzinha branca aqui, né? É um passivo, né? Aqui descendo, ICMS sobre venda. Esse aqui, ICMS sobre vendas, já é uma conta que vai para a nossa DREzinha, né? A maior despesa ali, né? Com impostos. Então, esse valor de 49.700, vai para a DRE. Máquina e equipamento, ele vai para o ativo ali, né? Imobilizado. Móveis e utensílios, também vai para o ativo. Despesa de tributo sobre o lucro, está na cor vermelha. Ele vai para a nossa DRE. Receita bruta de venda de mercadorias, está na cor azul, né? Ele vai ali para a nossa DRE. Receita financeira, também, vai para a DRE. Salário a pagar é um passivo e veículos é ali uma conta que vai para o nosso ativo, né? Conta que vai para o nosso ativo. Tirei a musiquinha aqui porque estava me atrapalhando um pouco da concentração. Então, é isso. Você classifica as contas. Belezinha. Em seguida, depois que você faz isso, a gente vai estar elaborando a nossa DRE, né? Para facilitar, eu coloquei do lado esquerdo a questão e do lado direito eu coloquei a resolução. Depois que você classifica as contas, que é o primeiro passo, né? Separa elas em patrimoniais, né? De contas de resultado. Você faz tudo isso aqui, né? Lá no exame de ciência, talvez você não tenha corzinha, não tenha tempo para separar em cor. Você faz como eu te falei, né? Marca ele do lado qual é a natureza dessa conta. Depois você vai montar a sua DRE, né? É o segundo passo. O segundo passo é montar a DRE. Você pega ali a receita bruta de vendas, né? Receita bruta de vendas de mercadoria, na cor azul aqui, né? 207.500. Coloca lá em cima na DRE. Depois, receita bruta menos o ICMS sobre venda. O ICMS sobre venda no valor de 49.700 reais. Você chega na sua receita líquida, né? Que nada mais é do que 207.500 menos 49.700 do ICMS. Daí você vai buscando as informações aqui no exercício, né? Você pega o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, no valor de 113.400 e coloca diminuindo, né? O custo na DRE sempre vem diminuindo. Então, receita líquida de 157.800 menos CMV de 113.400, você vai chegar no lucro bruto de 44.400. Daí você vai tirando as despesas, né? Menos despesas de depreciação, né? No valor de 900. Vale lembrar, né? Que a conta que vai para a DRE é sempre a conta despesa de depreciação. Nunca conta depreciação acumulada. Depreciação acumulada, repare que ela aparece aqui no ativo não circulante, né? Com o sinalzinho de menos. Então, a conta que fica lá no balanço patrimonial. Não confunda despesa de depreciação com depreciação acumulada. Voltando aqui na DRE, despesa de depreciação menos 900. Menos despesa com férias de 4.500, ela entra diminuindo. Menos despesa de FGTS no valor de 5.400, entra diminuindo. Menos despesa com salário de 36.000, você diminui. Mais receita financeira, né? Receita financeira está aqui no valor de 7.700, você inclui ela. Lembrando que a receita financeira é sempre aqui embaixo, né? Nunca lá em cima. Então, mais receita financeira, você vai chegar no lucro antes dos tributos. Que é essa operação aqui, né? Você pegou o lucro-buto de 44.400, diminuiu as despesas todas que eu falei aqui, incluiu a receita financeira, deu um total aí de 5.300. Você diminui, por último, os tributos sobre o lucro, né? Tributo sobre o lucro, aqui no valor de 1.100 reais, né? Então, você diminui ali menos 1.100, 5.300 do lucro antes do tributo, menos 1.100 dos tributos sobre o lucro. Aí você vai chegar no seu lucro líquido de 4.200 reais. Esse aqui é o seu resultado do exercício, né? Você teve um lucro líquido de 4.200 reais. Segundo passo, acabou aqui. Aí, na sequência, o que você vai fazer? Elaborar o balanço patrimonial, né? Então, você vai pegar aqui o lucro líquido e passar aqui para o patrimônio líquido. Repare que eu coloquei na cor amarela, né? Cor amarela. Você pegou esse 4.200 lucro líquido e passou para cá. Seu balanço começa aqui, então. Depois, repare que você já não vai mais usar essas contas em vermelho nem em azul, né? Porque elas foram usadas todas na DRE. Agora, você vai usar apenas as contas em branco, que são as contas patrimoniais, que vai ser a do ativo, passivo e patrimônio líquido. A única conta que vem da DRE é o lucro líquido, que ele entra aqui no patrimônio líquido. O resto, você já não usa mais. Aí, vem aqui, né? Banco, conta, movimento. Você pega ali do exercício, 22.900. Caixa de 135 mil. Estou apenas copiando. Capital subscrito de 225 mil. Pô, capital subscrito é patrimônio líquido. Então, você traz para cá, né? Capital subscrito. Aí, você vai descendo aqui. Depreciação acumulada. É menos 1.300. Está sempre no ativo não circulante com sinalzinho de menos. Aí, a conta estoques, né? Você coloca no valor de 11.500. Ali no ativo circulante. Aí, você vai descendo aqui. Fornecedor é passivo. 83.100. Ele vem para cá, né? ICMS a recolher é passivo. 7.900. Ele vem para cá. No passivo. Máquinas e equipamentos. Ele vai figurar ali no ativo não circulante. Então, coloca ali esse 46.600. Referente a máquinas e equipamentos. Móveis e utensílios, 62 mil reais. Você traz para cá, né? Ah, é. Móveis e utensílios, 62 mil reais. Máquinas e equipamentos, 56.600. Você trouxe para cá, né? Então, é isso que eu fiz. Trouxe as informações para cá. Corrigindo, então. Veículos, né? De 40 mil reais. Você vê que ele trouxe para cá, né? 40 mil reais vem para cá, né? A mesma coisa aconteceu com o salário a pagar, no valor de 6.500, né? Então, aconteceu aqui tudo isso, né? Trouxe as contas que estão em branco para o nosso balanço patrimonial, né? Classifiquei aqui. Uma vez feito isso, né? Você vai reparar que se você somar o seu ativo circulante, né? Que é composto pela conta banco, caixa e estoque. Você vai chegar em um valor de 169.400 reais, né? E na letra A aqui, ele fala que ativo circulante é de 176.900. Quando, na verdade, deu 169.400. Então, você já elimina essa alternativa. Na letra B, ele fala ativo não circulante é de 157.300. Pô, ativo não circulante é de 157.300. Pô, será que é isso mesmo? Hum, vamos lá. Você somou tudo aqui, né? Máquina e equipamento, móvel e utensílio, veículo e diminuiu a depressão acumulada. Chegou em 157.300. Pô, bateu, então, né? Aqui, essa é a resposta. Já nem precisava olhar o resto. Essa é a resposta. O gabarito da questão é a letra B, de bola. Vamos ver por que não é a letra C. Passivo circulante é de 89.600? Não, ele deu 997.500, né? Então, tá errado a letra C. E a letra D, patrimônio líquido? 230.300. Não, ele deu 229.200, nosso patrimônio líquido. Então, tá errado. Gabarito certo é a letra B, de bola. Agora, eu vou dar um zoom aqui, né? Na DRE, em seguida no ativo aqui, no passivo, enfim, no nosso balanço patrimonial, pra você poder conferir, né? Melhor, né? Aumente a resolução da tela do seu computador, anota aí no seu caderno e é isso, né? Resumindo, tudo. Classificou as contas, fez DRE, pegou o resultado da DRE, jogou no lucro líquido. Do lucro líquido, você pega as outras contas que não foram usadas, né? Traz aqui pro nosso balanço patrimonial e, no final, você faz o balanço patrimonial, tem que bater ali o ativo com o passivo, né? Total ali de 326.700 pro total do ativo e total do passivo. Então, tá totalmente correto. Fecha a nossa DRE e o nosso balanço patrimonial. Gabarito da letra B, de bola. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado bem claro a explicação. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail aí para o contabilidadetv.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. E agora eu vou vender o meu peixe aí, né? Vender o meu produto. Falar do curso de contabilidade e apostilas em PDF. Tem o curso de contabilidade geral, que fala aí de assuntos desde o básico, assim como débito e crédito, balanço patrimonial, DRE, DFC, DVA e CPCs, né? Vai pra avançado, né? Fala aí geral mesmo, teorias, questões de concurso público, questões de âmbito suficiente, e tem também o curso de contabilidade e custos, né? Que é sempre exigido em concurso, sempre exigido no exame de insuficiência. Vale a pena estar adquirindo. E o curso de auditoria, né? Que, pô, auditoria é sempre muito cobrado também, né? São as matérias, assim, com mais relevância no exame de insuficiência, né? Não que as outras não sejam importantes, né? Mas as outras estão desenvolvendo material também ainda, pra poder estar fornecendo pra vocês. E qual que é o valor, né? Somente a postila de contabilidade é R$25, né? A auditoria também é R$25, custo sai por R$25, que é o pacote 3. E o pacote 4, com todas as apostilas, sai por R$60, né? É um jeito de você estar me ajudando, né? Porque você dá um incentivo pra poder estar continuando fazendo esses vídeos, essas aulas, né? Tudo. E é um jeito de você se ajudar também, né? Porque aí você adquire um material de qualidade, que é um material que vai ser sempre usado aqui no canal, como base, pra poder estar elaborando as aulas. Também serve pra consulta, serve pra você praticar, né? Não adianta você ver a aula e não praticar. Tem que estar exercitando aí com questões de exame de insuficiência, questões de concurso público, tá treinando, buscando teoria, que só assim você fica bom e tira de letra, passa na prova e passa no que você quiser, né? Porque a gente pode fazer o que a gente quer, desde que a gente corra atrás. Como que você vai estar comprando? Você vai mandar um e-mail para contabilidadetv.com e solicitar o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito do banco. E ao depositar, estará recebendo as apostilas por e-mail. Então, é tudo feito de forma online, sem intermédio dos correios, pra poder estar agilizando. Você foi lá, mandou o e-mail, recebeu a instrução, pagou, você já recebe na hora as apostilas, né? Você já tá lendo no tablet, coloca ali no seu smartphone, né? Coloca no smartphone ali, né? Andando no ônibus ali, pô, vou dar uma lida aqui numa teoria aqui básica. Pô, 5 minutinhos que você faz isso no dia, faz uma diferença absurda, né? Afinal, vale a pena aí, né? Tá fazendo. Se quiser imprimir também, estudar no modo clássico a papel, fica a sua... Sim, a sua vontade, né? Então, é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na carreira de contador, técnico, quem sabe até auditor, né? Por que não, né? Ou professores, muita gente aí que assiste, né? Cada um tem um objetivo de vida, né? E o objetivo meu é ajudar você a conseguir o seu objetivo, né? Valeu, galera. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, né? Ah, clique aqui e inscreva-se em nosso canal. Dê um joinha e compartilhe nas redes sociais, né? Vamos divulgar a Contabilidade TV. Contabilidade TV, onde T significa trabalho e V significa vencer, né? Trabalhar e vencer. Valeu, galera. Fui. E aí, gente. Tchau.